vamos ver se a minha tampa deu certo espero que sim, é hora da verdade agora agora já dá pra tirar essas fitas vou tirar daqui pra lá vou tirar assim isso aqui só vou dar um pedaço pra poder tirar ali porque ela não tá querendo sair assim de boa separou, não colou, vou ter que pôr aqui a a colinha instantânea ah, cocô vamos nós, vamos nós aí a vida da artesã, não colou nem aqui mas agora eu já pôs uma colinha instantânea aqui vamos lá, cadê meu prendedor? Cadê meu prendedor aqui? aí nós vamos deixar ele colando aqui assim bem bonitinho e nem aqui também não colou então vou ter que pôr cola instantânea aí também onde ela está o que eu fiz dela? Comigo, feijão farinha peraí voltamos a colar tudo, hein? agora eu tenho cola instantânea botei fita ali, tô segurando com o prendedor de roupa opa, olha só é a veia farelo da Nestré, hein? quem diria, hein? vai virar uma caixinha, hein? tchararará como será que é essa caixinha, hein? estão preparados? querem ver? e aqui envergou por quê? porque a pessoa deixou secando tem um peso em cima então o que ela tinha que ter feito? ter colocado aqui embaixo aqui embaixo aqui, ó aqui embaixo da base de corte a base de corte é pesadinha não ia deixar envergar assim olha ali o que será que é aquilo? e aí que é isso no não não é isso aqui embaixo eu quando eu 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 Obrigado.